. 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 Nisem hotela, não sei o que você tem. Você tem que ver. Você espera de autobus? Você tem que ver. Não, não. Eu me lembrei, que eu me lembrei. É muito interessante. Você tem que ver. 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 Não, não sei falar. Isso. 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 Isso aqui não se escrava. Mas por isso, o que vocês estão falando, em que não se nasceram. Então, vamos todos os temas para discusses. Como você está? Estou falar e se perguntar em sua vida. o casamento de vida quando sobeira escolhia depois depois da se senta se senta entrando tudo a pessoa quando a caixa o casamento bolso que se senta Não, não. O que você acha? Como é que você achar? Não sei. Como você achar? Um ano de setembro. Já, você já está em casa. O que você achar? Mas como? Estou? Não sou um noção. Não, não sou um noção. Bem, você. Você era um bom para isso? O que é 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 isso? Não, não é? Não, eu não vou para...